Fala galera, vamos ver mais um vídeo no canal do Zamba E é isso galera, tá um vento forte aqui, fim de tarde na beira Eu acho que hoje não vai ter pôr do sol E a gente trabalhou pra caramba na Go Roller E todo dia, todo dia vai ter vídeo aqui no canal às 10 da manhã E tá uma galera irada patinando aqui Que final de semana, vocês estão vendo esse vídeo, quarta-feira às 10 da manhã Final de semana vai ter campeonato E eu vou filmar, vou filmar esses loucos Só os loucos Mostra aí como funciona Olha, tá bom pra vocês ou quer mais? Começa como o vídeo? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo depois dessa? Ronaldo Ronaldo Oh my gosh Oh my gosh Você é louco O Michio O Michio Ramelou na linha É você Vai Valendo Vá segue o Clebinho errou miste, mano Clebinho errou miste, vai chover vai chover, cara se me erra um desse no campeonato, eu mato e ai, vai agora sua vez, cara, valendo oh my gosh, ai Toco meu deus quase matei quase matei ai que estranho, cara Toco estou gritando isso no dia cara, nem aqueci ainda, vou usar meu a falta de aquecimento a meu favor é, vou ter patinho agora, mas eu vou apertar de segunda, assim se não eu tiro o patinho oh my gosh esse é meu patrão, esse é meu patrão vai palha, agora é você oh my gosh vai lá perder eu to com vela eu encontro vela e sem vela ainda, vou passar vela ali o Clebinho que é o mais novo é, o Clebinho que tem que passar vela no caixote aqui ó, então enquanto ele passar vela eu vou aqui ta vela da casa aqui ta vela ó ó essa sim essa vale, essa vale Pitoco, você ó o Pitoco abriu o vlog assim ó mostrou que pro final de semana ta teno então vamos pra segunda de primeira turma as outras linhas aí vai oh my gosh oh my gosh oh my gosh segue, segue não, não, errou o primeiro não vale, errou o primeiro morreu isso aqui não é John Session errou a primeira pra saber ninguém pode roubar segue, segue o baile cano oh, o Mitchell o Mitchell falou pra todos hein andar no corrimão ó, lavar o Daniel de primeira no cano aaaah imagina, imagina ele mete o sol todo mundo no corrimão cara, tem um pula ali antes ali tem um baral, toquecendo cara aaaah toquecendo só corrimão hein só no corrimão? mas segue até o outro corrimão? não, aí pode ir pra outro corrimão mas tem como passar pelo corrimão oxe sui sui suiite? aaaah o cara da marque o negativo nas duas e me erro o frontside tá atirando sui 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 Só o traçado, aí a pessoa faz o mesmo traçado. Vai, então. Vai. Então, ó, o que o Pitoco fez? Cano, quarter, quarter e mesa em giro. É, não, 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 não. E mesa. E giro. Backflip. Mortal. Agora é você, Cleminha? Cano, quarter, quarter, mesa em giro. Vamos lá. Quarter, quarter? É. Ah, vai ser foda. Vai. Vamos. Mesa, mesa. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh. Nem pareceu o Clever. Toco. Só vez. Ó, cano, quarter, quarter, mesa em giro. Oh, shit. Oh, shit. Ganhou! Ganhou! Campeão! Campeão! Você tem que fazer isso por 15 anos! Vou eu, vou eu! Faz isso desde os 15, tá compara? Você não quer ganhar, né? Você não quer ganhar, não! Mano, eu vou dizer, foi tudo a palavra da base, fazia tempo que eu não mandava em sequência, foi da hora, foi da hora! Éh, cê é louco! E é isso, galera! Foi um vídeo... Foi um vídeo rápido! Um vlogzinho, fim de tarde! Vou tirar um rolê com eles agora! E é isso mesmo! Vídeo todos os dias, às 10 da manhã! Fechou, Ra? Se precisar, go role.com.br Ou chama a gente no Whatsapp! Fechou? E é isso! Cês entenderam bem! Até amanhã, às 10 da manhã! Vídeo no canal, até o Natal, dia 25! Vídeo todos os dias! Demorou? É nóis! Beijo! Tchau, tchau!